Vamos resolver o problema 1.21 do Alexandre Sádico, uma lâmpada incandescente de 60 watts opera em 120 volts. E a pergunta é, quantos elétrons e coulombs fluem através da lâmpada em um dia? Bom, primeira coisa a gente tem que anotar algumas informações, qual que é a potência que essa lâmpada gera? Ela gera uma potência, lembrando que potência é V vezes I, igual a 60 watts, certo? E nós temos também que a voltagem é 120 volts. Logo, a gente pode usar essa parte aqui para encontrar qual a corrente, que vai ser 60 dividido por 120. Então, 60 watts dividido por 120 volts. Isso nos leva a uma corrente de meio ampere. Então, essa é a primeira informação que nós temos. Nós também sabemos da definição que nós já vimos anteriormente, que a corrente vai ser a variação da carga no tempo, certo? Isso daqui é ampere por segundo. Então, se a gente pensar para 1 segundo, nós vamos ter que a carga vai ser igual a I vezes dt, onde esse dt é 1 segundo, nós temos uma carga de meio coulomb, tá bom? Então, nós temos a quantidade de carga medida em coulomb para 1 segundo. Só que a gente não quer para 1 segundo, a gente quer calcular isso para 1 dia. Então, isso daqui a gente pode colocar uma informação aqui, isso é para 1 segundo. E nós queremos para 1 dia. Então, como a gente faz essas conversões agora? Então, nós vamos chamar o seguinte, vamos colocar aqui uma carga Q, vamos colocar de 1 dia. Vai ser igual a, então não é mais multiplicado, né? Então, vai ser igual a cargazinha vezes 1 dia. Então, nós temos para 1 segundo, né? Meio. Então, 1 dia, quantas horas tem em 1 dia? Nós temos 24 horas. Nós sabemos que 24 horas é 60 minutos, né? Isso daqui é 1 hora. E nós sabemos também que 60 segundos equivale a 1 minuto. Então, com isso a gente consegue fazer uma mudança aqui da nossa unidade, né? Saímos de horas para segundo, que vai ser 24 vezes 60 vezes 60. Tudo isso dividido por 2, então a gente pode cancelar esse 24 aqui, fica um 12. Abrimos aqui a nossa calculadora, vamos trazê-la mais para baixo um pouquinho. Vamos ter, então, 12 vezes 60 vezes 60. Isso nos dá 43.200 coulomb. Então, a carga para um dia é 43.200 coulombs. Essa é a quantidade de carga através da lâmpada. Agora, nós sabemos também, uma outra informação para resolver o item B, quantos elétrons, nós sabemos que a carga é liquidizada. Então, esse valor aqui, nós sabemos que vale 4,32 vezes 10. Bom, se a vírgula está aqui, vai andar 1, 2, 3, 4, vezes 10⁴, vezes 10⁴ coulomb. E a gente quer encontrar este N, né? Então, o N vai ser igual a 4,3 vezes 10⁴, dividido pela carga do elétron, que é 1,6 vezes 10⁻¹ 19. Então, basta fazer essa razão. Vamos de novo voltar à nossa calculadora. Nós temos aqui 4,3 exponencial a 4, dividido por 1,6 exponencial a 19. Isso nos dá uma quantidade de 2,7 vezes 10⁴ elétrons. Então, a quantidade de elétrons que tem nessa lâmpada vai ser 2,7 vezes 10⁴ elétrons. Então, com isso, a gente termina este problema, né? Onde a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente calcula essa corrente, a corrente é coulomb, é carga por segundo. Então, a gente está calculando isso por 1 segundo. A gente precisa fazer essa conversão para 24 horas. E aí, aqui, eu só fiz uma conversão de 24 horas para segundo, tá? Então, aí, eu fiz essa regrinha que está aqui, né? Essa, de horas para minuto, e aqui, de minutos para segundo. E aqui embaixo, é só usar o fato de que a carga, ela é quantizada. Ela sempre é múltiplos da quantidade de elétrons. Então, a gente finaliza aqui o problema 1.21, né? E nos vemos em uma próxima resolução. E aí, aqui, eu vou fazer essa regrinha que está aqui.